O Thiago tem um jeito particular, o Thiago Galeardo. O Thiago Galeardo, ele quer ser o centro das atenções, mas ele não tem o futebol para ser o centro das atenções. Então, ele sempre acha que ele é mais do que ele é de verdade. Eu lembro quando eu cheguei no Vasco na primeira semana, eu sentei na mesa assim e ele chegou assim para mim e falou assim, ô, está no meu lugar aí. Eu falei, caramba, joguei seis anos com o Totti, ele nunca falou desse jeito comigo. O Thiago Galeardo é um muito bom jogador, poderia ter ido muito mais longe, se não fosse desse jeito dele, cara. Pô, quando eu pare de jogar futebol, eu vou escrever um livro. Irmão, quem vai ler o livro do Thiago Galeardo, pô? Está de brincadeira, pô. Pelo amor de Deus, o que ele ganhou na carreira dele? Sabe, ele nunca ganhou nada. Quando ele acabar a carreira dele, onde ele... Ó, dez anos do título, qual o título que ele vai comemorar? Daqui dez, eu parei de jogar futebol. Ó, vai ter a comemoração do título de dez anos. Ele nunca vai ter uma comemoração de nada, porque ele nunca ganhou nada. Então, assim, é um cara que poderia ter ido muito mais longe, porque tem um potencial enorme, muito bom jogador. Mas esse jeito dele, ah, porque isso, ah, porque aquilo, você entendeu? Eu vi agora ele falando aí...